Música Olhando para o passado eu via louco Olhando para o passado eu via louco Olhando para o lado eu via louco Olhando para o passado eu via louco Olhando para o futuro eu via louco Olhando para o passo eu via louco Quem carrega dentro de si o que passou Eu expeço de lamento Tentando uma revida volta Será o que passou Não tem volta Consertar será bom Se não, eu sei que não Os meus versos Eu aguento Tentando uma nova É vida em volta O que passou não Tem volta Consertar será bom Se não prosseguir Se não prosseguir Se não prosseguirmos Se não prosseguirmos Até mais Eние